Olá, garotos e garotas do Projeto 1 do Novo Paraíso. Vou gravar mais uma aulinha aqui para o pessoal da percussão, ok? E essa aula que a gente está se envolvendo é em cima de mesa, ok? Então vamos para o ritmo. A primeira coisa que nós temos que fazer, olha, é exercitar a mão. Baixa a mão esquerda, baixa a mão direita. Vamos contar assim, olha, exercício, olha. Um, dois, três, 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 um. E aí, com o tempo, vai aumentando. Pode ser um em um, um, olha, alternado, uma vez cada mão, e aumentando. Se aumentar a velocidade, nós vamos chegar nisso aqui, que isso aqui se chama rufo, ok? E o exercício começa simples, 1 e 1. E pode fazer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Falando de 1, 2, 3, eu vou recordar o ritmo para vocês, que é o de seviliana, ok? Que é ternário também, de 3. Um é no meio da mesa, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Um aqui No meio E o restante das notas é para o lateral Um, dois, três 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 Beleza? Estude isso aí, gurizada